. 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 Omeja, 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 omeja Omeja, omeja Seu que você está me desculando? Não! Não! Para eu comer, senhor! Opa, senhor? Lho, como você está falando aqui, senhor? Isso é um pouco, não me deixou em um quarto de 4 horas Eu sou um grande campeão de Liga Champions com TV Lá, eu acho que é muito bom para falar sobre isso Berarti rame lho, para falar sobre isso? Clarice é o que é? Eu acho que eu soube, me ajude a copia de um gelas Então, eu não tenho nada de TV até dia Eu soube que a gente tem a crise global, mas não sei sepia Eu soube que eu soube de Maduro America Crismond, que eu soube Que eu soube Eu soube Seu palco de Rek Gonek, a gente não vai seguir a sua perdição? Eu não preciso fazer o palco, Rek. É claro que você ganha. É, isso é o que tem, como é? Como é normal? Sim, é normal. Sim, não vamos lá. Sim, sim. Biasa as pesen o quê? Loan alamãs sampe antes! Sim, é budeu que aqui. Look, a gente, para mim. Onde o ando aqui que. Pesan o quê, Cá? Dijamin mantep jaya! Wah, eu, nere! Ia, Co, secais film. Sim, sim, sim. Pesan o quê, Cá? Aku não tem bala, mbak. Aku não tem bala pisãn. Lama o quê? O que é isso? Estou aqui, maca. Estou aqui muito mais, maca. Ehehehe. Alá? Até agora, isso aí. Rai, mucu, quando eu gostei de mim. Mas, não sei, mas. Eu sou o Cabo de Nugoro. Eu sou o Rapal, Surabaya. Eu acho que tem o ITS que tem, mas. Oh, eu tenho aqui até o meu pai, mas. Mas, eu sou o meu pai. Eu sou o meu pai, maca. que não se faça Ah, sim mas Seu dia é um dia Eu vou te dar um dia Não vou te dar um dia Um dia Você vai embora, não é? Seu dia lontong balap de Ciamy Soros Mantap Jaya Você vai embora, não é? Você vai embora, não é? Sim, sim, eu percaya Lontong balap é uma das suas waras de Kuliner Mantap Jaya da Surabaya Asal de lontong de iris-iris Tahu goreng, se não digore, diga-i lento E aí, perkedel teko pohung, plus kacang tolo Terus disiram kuah toge, campur seledri, karo bumbu-bumbu E aí, dimasar até o quão de genton Marengono dipiuri brambang goreng, co Lai awaipeno lagi mujor, biasane, oleh bonus até kera Nah, isso é lontão balape, Cak Boyol Lá, isso é lontão balape, Cak Suro Lá, não bê-não, bimba Lá, nangarep mata aneh sama ini kok poda Oh, iya, Cak Iki, Cak, es batu ne Aduh, aku konceritani ampe ngiler-ngiler, ya Oh, iya, apa-apa, kok jenengi lontong balape Dari ini sih, ini, Cak Zaman bian, leado lontong iku dipikul Lá, mergo barang jagang aneh iku abut Singgudul, lemlaku rodo banter Lá, saking banter, lemlaku, mangkak nusa itu dungit jadi lontong Lá, lak Eh ala, mau nanti, saya terseru aku, Pak Apa-apa, kok gak lontong mutu dipikulkan mesisan, ya Cuk Yang betulan lontong Valentino Rossi tadi Oh, iya, ojo lali, ditambahkan sambal petis, cak ditambah siami, Cuk Apa-apa, ya Petis itu kok gak tau kari tampil dengan masakan kaskurabu, ya Aku dewe, ya penasaran, Cuk Kira-kira petis itu ditemuknya apa, ya Ya, mbak, ya Apa-apa, dewe, yang ngurusin penelitian teknologi petis barang Yowes, seperti ini gak usah kayaknya tankem, Cuk Ayo, semangat, selesai keluar, Cuk Bismillahirrahmanirrahim Alot-alot, Cuk Sayang, ayo, 7,8 menit Hahaha Oh, coba-coba, mana Cuk, pengen mati Wuh, wuh Wuh Wuh, naik polpolan Pedes itu, gue bebas KB, awak ku Rasanya aku, kau, kau, mari numpak motor balap Iya, Cuk Pancen, mantap jaya Como se pode ser mais ou menos, Cok Regras é muito mais, Cok A pequena, Cok Regras é a pangana que não iria para o domingo Seu dia é muito bom, é que é muito bom Isso é muito bom, Cok Maksudku, é muito bom, Cok Mas, se você não tem que iria para o panggão Para o panggão, para o panggão de surabaya, Cok Sim, é muito bom, Cok Oh, hum, o que é isso? Eu acho que você não tem que fazer nada, meu irmão. Ah, eu não pergunto, mas. O importante é o que eu estou indo, e o que eu estou indo, mas é muito, meu irmão. Ah, qual é o que eu estou fazendo aqui, meu irmão? O meu irmão, por favor, o trabalho é muito bom, meu irmão. Seu irmão, não tem que ir embora. Seu irmão não tem que ir embora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Lá, não é o que é? Sim, é o que é o que é? Oh, é o que é? O que é isso? Também, sim. É o que é, é o que é? É o que é o que é, é o que é? É o que é, é o que é? É o que é o que é? Só que é o que é? É o que é. É o que então, é que é o que é? E aí, vamos lá. Eu só quero ver de si. É como é. Eu já é o que é? Não vai um todo, tá? Tá Diego? Pasesas. É o que? É? Éow... Séss... Dá comida de serça-ça. Isso é porque elas estãoотadas. Falé. É o que eu sou? Bismillahirraha Carta. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam panceta itu Mari mana sila liga membayar ya play ini hai 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 oi 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 De onde? Loh, eu ainda não falo. Set, dá.